Vai me satisfazer, do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma gama, sequência de rapo Vai! E vai! Olha o piseiro! Vai! E tá rolando um comentário que ela tá me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer um pranto, tá ligado que o DJ aqui bota pressão Hoje eu vou atropelar a morena no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra viver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Vai! Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma gama, sequência de rapo Eu jogo rabo, sequência de rapo, sequência de rapo Vai! E vai! Vissei Marcílio, o rei da Paraíba, o criador do batidão Deixa eu agradecer o Marcílio aqui que ele me matou hoje Tô todo quebrado Marcílio, o repertório de Marcílio é quanto tempo de jogo? Duas horas, três horas, cinco horas Eu só aguento três músicas que eu tô ficando velho Marcílio, telefone do Marcílio Vamos divulgar aqui pra quem tá em casa Eu sei que essa pandemia vai passar e o Marcílio vai circular Até mesmo quando tudo voltar à normalidade, a gente vai circular Eu vou fazer questão de ter o Marcílio perto de mim Nos bairros, pra gente fazer aquela festa com alegria Celebrar a vida, levar o gás pras comunidades, tá? Marcílio, telefone, contato 8803 2518 De novo 8803 2518 2518 Deixa eu mandar um beijo pra Márcio Cliff me vendo agora Márcio, deixa eu dizer aqui O Marcílio Pra eu fechar o programa de hoje, Cacau Eu queria que o Marcílio fechasse com a música que ele fez pra nós aqui Tá certo? Pode ser agora? Tá certo agora? Vou trazer o Marcílio agora Já vou gravar uns histórias, marcar ele no Instagram Segue, beijo, abraço Magali! Oi, meu amor Você tá só nos esquemas aí Só nos esquemas Todo mundo que participou do Povo na TV durante a semana Ganhou garrafa, ganhou gás Continua interagindo no arroba TV Tambaú E me segue também, tá? É Eu cheguei a 90 Olha Arroba Erli Do Povo E arroba Magali Mel Com dois L e Y Daqui a pouquinho tem o Tudo de Bicho, né amor? Ingrid Feijó Linda sempre no Tudo de Bicho Trazendo o melhor programa da TV Paraíba É o cuida dos nossos pets, né? Beijo Magali Magali no Instagram Erli do Povo no Instagram Eu vou marcar tudo, tu marca eu lá agora E agora a música nossa que ele fez pra nós Para onde ele se explodiu O coração bate a mil Aqui tem gás na TV Venha se ver na TV Tô com Erli É alegria Contagem e o povão Na TV É emoção É calor É verão É alegria TV Tambaú Tô com Erli Todo dia TV Tambaú Na melhor programação TV Tambaú É o povo na TV TV Tambaú Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto com você 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 Eu tava quietinho, hein? TV Tambaú Aê! Segunda-feira, 11h30. Aquecendo quem precisa e queimando quem merece. 11h30! Vai, vai, vamos! Luta mais aí, vai! É o tagio, o povão, a TV, é emoção, é calor, é verão. É alegria, alegria! TV Tambaú, suco é rito, todo dia! TV Tambaú, na melhor programação! TV Tambaú, é o povo na TV! TV Tambaú, tamo junto, tamo junto, tamo junto!